Como secretário da Assistência e Inclusão Social de Livramento, hoje é um dia muito importante, porque os assuntos que são comuns, tanto para o Brasil quanto para o Uruguai, estão sendo discutidos e levantados. Levantados por quê? Porque muitas vezes a gente se depara com as mesmas dificuldades. E o momento que a gente tiver essa integração e a solução a nível de consulados, a nível departamental e a nível legal, com certeza o nosso trabalho, tanto na Assistência Social de Livramento quanto na atividade da Assistência Social do Uruguai, vão facilitar, vão fluir e nós vamos ter um resultado positivo em cima das necessidades que nós temos que demandar em cima daquela atividade que é desenvolvida no dia a dia. Como vêm sendo estes primeiros dias como secretário para esta prefeitura, para Santana e Livramento, como vêm sendo a jornada de trabalho? A jornada é muito gratificante porque eu venho justamente dessa área social. Faz 15 anos que eu labuto nessa área social, mais como voluntariado quanto a função em si. Esse convite me gratifica muito porque o que a gente busca? Busca justamente fortalecer as instituições que trabalham nessa área social, que são nossas apoiadoras na Secretaria da Assistência e por vez a Secretaria tentar fazer com que se facilite esse trabalho também para as instituições que são coordenadas por voluntários, e os voluntários são geridos dentro dessa administração de voluntariado. E o voluntariado sempre funciona muito bem. Qual é o principal objetivo a atacar desde a parte social em Santana e Livramento? É justamente apoiar as famílias de extrema pobreza. Nós estamos fazendo um levantamento geral de todas as famílias que ainda não estão incluídas num programa social, que a assistência social do município trabalha em cima da inclusão daqueles programas para que a família seja atendida, obrigatoriamente deve estar inscrito em um daqueles programas. ou Bolsa Família, ou NIS, ou enfim, todo aquele programa que, de uma forma ou de outra, lhe dê o direito de receber e ser assistido. Há muitas famílias nessas condições? Há bastante famílias nessas condições. Nós trabalhamos num universo de em torno de 4 a 5 mil famílias que são atendidos pela nossa secretaria nas situações de extrema pobreza do município.